Olá pessoal, tudo bem? Aqui que vos fala é seu amigo Dudu Locutor, da cidade de Mundo Novo, interior da Bahia. Esse vídeo é para fazer um alerta às pessoas que não moram no interior, até as que moram em interiores também das cidades, de cidades circunvizinhas a Mundo Novo e região. As pessoas que moram, por exemplo, em Feira de Santana, Salvador, em outros estados, que foram liberadas por suas respectivas empresas, eu quero explicar algo muito interessante. Vocês que se encontram lá, evitem vir para aqui, para o interior. Evitem isso. Por que eu falo isso? Porque aqui no interior vocês sabem que nós temos muitas pessoas idosas, pessoas que estão com a sua saúde fragilizada. Então, por amor a essas pessoas, não venham para o interior. Fiquem aí onde os senhores estão, em quarentena, resguardados, reservados. E a gente vê o sobre de notícias de muitas pessoas que saíram das suas capitais, cidades grandes, metrópoles, para o interior, a fim de aproveitar a situação para visitar os seus familiares, não sabendo que essa pessoa pode estar trazendo um problema grande para os seus familiares. Às vezes, a intenção pode ter sido até boa, mas faltou um pouco de raciocínio lógico. Como eu já falei antes, no interior temos muitas pessoas idosas, fragilizadas. Então, por amor a essas pessoas, não venham para o interior. Fiquem aí onde os senhores estão, onde os senhores moram, trabalham, trabalham. Hoje tem o WhatsApp que vocês podem ligar, via vídeo, outros meios de comunicação. Então, evitem, por amor, as suas famílias saírem daí para vir para cá. Tá certo? Então, nós vamos manter aí a segurança, não só nossa, como também dos nossos entes queridos, da nossa família. Então, esse apelo que eu faço para vocês, não saiam daí e venham para o interior, não. Porque assim os senhores podem estar trazendo problema para a sua própria família. Tá bom? Esse é o meu recado, essa é a minha linha de raciocínio. Você foi liberado não por férias, foi por uma questão de saúde pública. Então, preserve a saúde do seu familiar, não vindo para cá. Fique aí onde os senhores estão. Um abraço e até a próxima. Quando for impossível, clamarei de mim. Amém. Amém. Amém.